Em suas mãos entrego minha dor E como um pecador aceito meu destino Eu me sinto menino, um passarinho Que ficou preso dentro de seu próprio ninho E com a dor eu mesmo sinto a dor Mesmo inocente, preso, me sinto sozinho Lá fora homem sorrindo, homem sorrindo E aqui dentro mesmo coração vazio Ei amor, eu sei que eu errei Sei que não mereço a vida de um rei Sei que minha cor me torna a menos que sei E eu nem sei nem mesmo onde eu pequei Ei amor, por meio dessa carta Pra te mostrar que em meio a minhas asas fracas Recito minhas poesias em celas trancadas Minha sentença sem escrita em outra sala Os dias aqui passam devagar Nem mesmo consigo ver a luz do luar Eu me pego a vagar, sempre a vagar Nos pensamentos e no meu previsto sonhar Me olham feio como se fosse assassino Me tratam mal e nem me deixam aqui sonhar Nem sei orar, como orar? Mas tenho medo de morrer nesse lugar Ei amor, eu sei que eu errei Sei que não mereço a vida de um rei Sei que minha cor me torna a menos que sei E eu nem sei nem mesmo onde eu pequei Ei amor, por meio dessa carta Pra te mostrar que em meio a minhas asas fracas Recito minhas poesias em celas trancadas E minhas sentença sem escrita em outra sala Eu sei que minha cor me torna a mentira A pobrezinha acabou encontrando a morte Seu corpo vários cortes, vários cortes E o culpado desapareceu na noite Acho que agora eles já se decidiram Que Deus perdoe os pecados dos meninos E eu agora pra sempre irei sonhar E o meu pecado foi o corpo encontrar Então, vamos lá E o que vocês deixaram? Amém.